Então vamos resolver agora um exercício sobre funções, em que vamos aplicar o teorema de Bolzano-Kochitl. Se não tentaste ainda resolver o exercício, podes parar o vídeo agora, tentar resolvê-lo, e depois acompanhar a minha proposta de resolução. Ok? Bom, vamos então começar. Temos aqui uma função F, está definida aqui por esta expressão. Temos um triângulo que está na figura, é um triângulo retângulo, portanto vamos assinalar já aqui um ângulo reto. E há um ponto A, que está em cima do eixo das abscissas, e o ponto B, estes dois pontos vão ser móveis. Bom, o objetivo é mostrar que existe um ponto A da abscissa pertencente a este intervalo, tal que a área vai ser igual a 15. Portanto, isto faz lembrar realmente a aplicação do teorema de Bolzano, mas antes de mais temos de ter algum tipo de função para trabalhar. Portanto, vamos começar por pensar se calhar na área, não é? Faz sentido. A área do triângulo será a base vezes a altura, a dividir por 2, temos o AB, vamos já colocar aqui com as letras da figura, será o A, a base vezes a altura, AB, a dividir por 2. Bom, temos um plano, agora precisamos de exprimir estas medidas de alguma forma. Ou A, sendo ali um ponto móvel, faz sentido atribuir-lhe X, portanto a abscissa de A é X, e isto será um comprimento positivo sempre. Portanto, falta-nos agora a altura, e para isso, uma vez que o ponto B está em cima do gráfico da função F, nós vamos poder usar o Q aqui. Vamos obter a ordenada do ponto B usando a função F, o que significa que esta altura será exatamente o F de X, que é o mesmo que dizer que, vamos só colocar primeiro o OA, o OA será X, e o AB será então o F de X, que é dado por X mais 2 ao quadrado sobre 4. Ok, fazendo aqui algumas simplificações, ficamos com X vezes X mais 2 ao quadrado sobre 4, que depois iria dividir por 2, e vamos já colocar tudo sobre 8. Ok? Portanto, esta é a área. E, como estávamos a ver, precisamos de uma função, não é? Então vamos já atribuir aqui, por exemplo, a letra G, a função G, que vai definir a área do triângulo OAB. Portanto, para cada valor de X, a função G dá-nos a área. Ok? Isto já temos. Então, agora que temos a função para trabalhar, vamos tentar aplicar o teorema de Bolzano-Kochit à função G no intervalo que nos é dado, que é 3, 4. E para isso precisamos de justificar as condições de aplicação do teorema. Elas estão aqui, portanto a função tem de ser contínua no intervalo fechado. E o valor de K, que é um número que nós vamos escolher aqui entre G de A e G de B, se nós escolhermos aqui um K, sendo a função contínua, ela irá passar de um valor G de A até o valor de G de B de forma contínua, portanto, pelo menos uma vez ela vai passar no valor K e vai corresponder a uma abscissa C, que está necessariamente compreendida no intervalo A, B aberto. Portanto, vamos começar por mostrar a continuidade da função no intervalo fechado, A, B, e depois a seguir que este valor de K está compreendido entre G de A e G de B. Vamos a isso. Portanto, primeiro, que tipo de função é que nós temos aqui? Uma função polinomial. E, portanto, nós sabemos que ela é contínua em R. Logo, também será contínua no intervalo fechado, neste caso 3, 4. Ok? Logo, é contínua em 3, 4 fechado. Portanto, há determinadas funções que já são contínuas, nós já sabemos que elas são contínuas, e, portanto, usamos isso para justificar aqui este primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos de calcular o G de 3 e o G de 4. Portanto, isto é só substituir na função, fazer as contas, e eu vou já apresentar aqui o resultado. O G de 3 seria 75 oitavos, se quisermos, será 9,375, e o G de 4 vai dar 18. Ora, o que é que nós vemos? Será que o K está compreendido entre G de A e G de B? Neste caso, vemos que, portanto, uma vez que estamos a ver quando é que a função G de X é igual a 15, o K é este 15, e, portanto, o G de 3 é menor que 15, e é menor que G de 4, e, portanto, a segunda condição de aplicação do teorema está aqui justificada. Ok? Agora, no final, a apresentação pode variar um bocadinho, eu normalmente escrevo assim, por 1 e 2, o teorema de Bolzano-Couchi, vou previar aqui um bocadinho, permite concluir, e agora também podemos, ou em notação mais simbólica, ou por texto, escrever a conclusão. Portanto, eu vou pôr aqui que existe um C pertencente ao intervalo aberto, 3, 4, tal que o G de C vai ser igual a 15. Ok? Pronto, chama a atenção só para o seguinte, aqui temos intervalo aberto na conclusão, mas na continuidade é sempre, sempre intervalo fechado. Bom, dizer isto é o mesmo que afirmar, ou seja, que existe um ponto A, como pede ali na pergunta, de abscissa no intervalo aberto, portanto, eu vou só simplificar, de abscissa em 3, 4, tal que a área é igual a 15. A área, neste caso, do triângulo ab é 15. E pronto, está feito. Portanto, para aplicar o triângulo de Bolsano-Cochit, temos de ter uma função e depois temos que garantir que se verificam as condições de aplicação do mesmo. Ok? Bom, agora é continuar a praticar, fazer muitos exercícios. Ok? Tchau, tchau.